então no culto nós somos servos da congregação eu sou um servo quando estou pregando a pessoa que está dirigindo é um servo quando está pregando e tem muita liberdade, ninguém é cada um tem seu jeito não fica me imitando não a igreja precisa dessa diversidade de personalidades mas somos servos todos nós estamos servindo e todos nós somos servidos por Deus porque quem nos serve no culto é Deus o culto é pra Deus e é ele quem nos serve não tem como uma pessoa terminou lá apresentar alguma coisa e ela sai Deus não terminou o trabalho dele não onde é que você foi? Volta aqui é a adoração, quando você está fazendo qualquer coisa o exemplo, o modelo que você está sendo para os mais jovens da igreja, principalmente, eu me preocupo muito com as crianças eu tenho uma preocupação, um trabalho muito bom com as crianças que é fruto principalmente disso nós somos modelos, elas estão vendo tudo o que está acontecendo então, pra gente só pegando, eu acho que a gente vai pra outra temática isso, a gente vai passar pra terceira parte mas só pastor eu já cheguei até a ouvir no meio do louvor na hora dos dízimos né o grupo louvor cantando dê que Deus te devolverá então dê ao Senhor num momento louvor e ao final eu depois disso eu cheguei e conversei com o pastor responsável desse pastor olha, essa música não dá ela desvia o entendimento qual seria a solução pra situações com e até eu acho que devem ter pastores presbíteros líderes de igreja que passam por essa situação qual seria a solução hoje que poderia ser aplicada pra corrigir esses erros doutrinários a partir do louvor e que induzem a igreja ao erro vamos voltar nesse ponto eu tenho a tendência logo de falar como a coisa está acontecendo mas como é que a gente chega nesse ponto eu não creio que você consiga fazer qualquer coisa boa, durável numa igreja se você não pregar sobre aquilo porque senão você acaba fazendo o que você acha ou você acaba impondo o seu gosto pessoal sobre a igreja o que eu não faço tem músicas que eu não gosto mas elas são bíblicas não acho que é uma questão de gosto mesmo você tem essa que pensar assim mas elas são boas músicas são bíblicas e há pessoas que gostam e isso é bom você contar alguma coisa que você mesmo acha bonito então se você não abre as escrituras pra ensinar sobre culto sobre ministério pastoral sobre qual é o seu dever o seu trabalho ou seja aquilo pra o que a igreja te chamou pra estar ali eu estou fazendo isso porque são os irmãos que me colocaram pra isso os irmãos não vão querer um pastor que faça outra coisa os irmãos não querem um pastor que repita tudo que qualquer pessoa no rebanho diga que ele tem que repetir que ele tem que falar os irmãos querem alguém que ensine as escrituras cuja única acusação válida seja alguém dizer isso não está na bíblia isso está errado que o senhor está ensinando que eu ensino pra eles também seja quem for eu ou qualquer outro a hora que se desviar da escritura eu ponho essa carga principalmente sobre os homens da igreja que as vezes se omitem muito não pastor pera lá o que é isso não nós temos uma doutrina aqui na igreja porque a igreja fica pastor vem e pastor vai a igreja fica você não pode querer construir apenas pro seu ministério você tem que dar uma base doutrinária teológica à igreja que seja sólida que fique ali então quando a igreja chama alguém ela chama pra fazer esse serviço e você tem que lembrar isso à igreja de vez em quando então pregar sobre ministério pastoral pregar sobre o fato nós somos modelo pra quem entra Paulo trata disso em 1 Coríntios ele fala sobre a questão de quem está profetizando quem está falando em línguas e a reação que isso causa no incalto naquele que está chegando na igreja e uma impressão que ele tem é gente, será que esse pessoal está maluco esse pessoal está doido outra impressão que ele tem Paulo diz essa pessoa é convencida e diz Deus está nesse lugar quer dizer Paulo tem essa preocupação entendeu não é assim a gente faz aqui o que a gente quer não é o que como é que a gente está passando a imagem de Cristo pra quem chega na igreja então se a gente não prega sobre essas coisas se o pastor se omite de pregar sobre essas coisas é por isso que eu pelo menos prego expositivamente porque você acaba tratando desses assuntos não tem como fugir desses assuntos gostem não gostem se vão mandar você embora é um risco e você corre mas você ensina começa sempre com o ensino e aí você vai trazendo os irmãos e aí só fica duas alternativas ou você aceita o que Deus diz ou você não aceita exatamente é exatamente você foi no ponto é exatamente isso não é o que o pastor diz e o que eu penso é o que Deus diz eu aceito ou não aceito se eu quiser dar uma sugestão para você que é um colega pastor presbítero fique de fora o único jeito de você ficar de fora coerentemente é você pregar a palavra é você poder dizer não sou eu se você puder dizer que a Bíblia está dizendo outra coisa então eu estou errado mas enquanto você não puder fazer isso enquanto eu estiver pregando coerentemente as escrituras abrindo as escrituras expondo as escrituras e aplicando a vida da igreja então eu estou de fora não pode dizer é você que não gosta dessa música ou você que quer aquele estilo ou você que não gosta daquela pessoa que está ali fica de fora eu sou como o pessoal diz nesses filmes eu sou só o mensageiro joga a responsabilidade para Deus joga para Deus agora lembra o mensageiro de Deus ele sofre ele sofre não tem esse negócio não é botar a culpa em Deus não mas é dizer é a palavra dele eu não posso alterar a palavra dele se a gente pegar por aquela parábola que Jesus contou que o senhor Davi envia os mensageiros os seus servos não sobrou nenhum nem o próprio filho nem o próprio filho o principal mensageiro de Deus morreu numa cruz então assim a sugestão é essa você tem que começar a pregar e você tem que começar a viver perto das pessoas o suficiente para que elas vejam que você está sendo autêntico você vive aquilo que você está pregando ali eu conheço pastores eu já conheci pelo menos que dizem assim eu cheiro a ovelha eu acho interessante isso não é errado não quer dizer o pastor está no meio do povo mas é para a igreja ver como Paulo diz a Timóteo para o povo ver que você vive aquilo que você prega então quando você está pregando uma determinada coisa mesmo que uma pessoa não goste que outra não goste você não está pregando contra elas não está pregando porque você tem um gosto diferente você está pregando porque é a palavra de Deus e você mesmo submete aquilo você se sujeita aquilo então quando você prega e você está no meio das pessoas e elas veem quem você é que você vive aquilo fica muito mais fácil não quer dizer que resolve tudo essa dificuldade sempre tem afinal a igreja é ainda formada por pecadores redimidos mas pecadores mas pelo menos você fica com um caminho muito bom muito bom e aí vamos ao passo a passo vamos ao passo a passo